Olá pessoal, então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as últimas coisas que chegaram por aqui Coisas que eu recebi, coisas que eu ganhei de presente, coisas que eu comprei Então é uma mistura de vídeos de companhias, com vídeos de recebidos, com vídeos de presentes Se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo esse vídeo Então pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu queria muito E que eu ganhei de surpresa do Jean Que foi esse livro aqui da Tociana Colega Vocês sabem que é uma das blogueiras que eu amo E é muito fofinho Sujar o livro com batom, eu já li ele todo, é muito bom, super recomendo para vocês É muito, muito fofinho mesmo Conta toda a história dela, conta a trajetória dela no Youtube, é bem legal É bem motivacional também, eu achei super legal Agora eu vou mostrar para vocês coisinhas que eu comprei, tipo que eu precisava Então eu comprei cola de unhas postiças, comprei unhas postiças, comprei lixa de unha Eu vou mostrar rapidinho a coisa que eu quero mostrar para vocês Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então essas unhas postiças eu paguei R$28,70 nas unhas R$10,90 na cola E R$2,99 em todas essas lixinhas Eu comprei também esse lápis retrátil aqui Da Amassan Que é muito bom Ele foi só R$2,50 naquelas lojas de Fingling Ele é muito bom, tem uma pigmentação super legal E o mais legal, ele não dá alergia por ser uma marca não tão conhecida, né? Vocês acham que por ser baratinho, uma marca não tão conhecida Pode ser ruim, mas é muito bom e muito baratinho Uma coisa que eu recebi de uma loja de maquiagem que eu amo Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo Foi este pó da Marquette que eu amo de paixão É uma coisa que eu amo muito Uma coisa que eu recebi também foi este Curvex aqui Porque eu queria bastante, eu fui dessa loja Acho que é o único recebido que eu tenho aqui Daí, agora de roupas Eu ganhei da minha mãe essa calça maravilhosa aqui Que ela é flare Mas ela é tipo, não é jeans, olha Ela é bem flare Só que ela não é jeans, ela é do tecido assim Parece de legging, mas não é É muito fofinha Só que ela ficou um pouco grande pra mim Porque como eu amagreci Eu não estou usando mais esse número Mas ela ficou linda do mesmo jeito Outra coisa que eu ganhei da minha mãe Foi esta blusa aqui Maravilhosa Olha, ela tem todos esses detalhes aqui Daí tem um cordãozinho aqui Pra amarrar na cintura É muito linda Ela fica super bonita no corpo Eu super me apaixonei por ela E ela está super cheirosa Outra coisa de roupas aqui que eu ganhei de Jean Foi esse vestido de renda aqui Que eu queria muito, muito tempo Olha Ele tem essa manga assim mais aberta Olha Maravilhoso Daí aqui ele é transparente Aqui em cima a renda Daí tem aqui do bojo Porque abaixo tem forro E ele é curtinho Ele é muito lindo E ele tem um cintinho Só que ele não está aqui agora Porque eu leio nessa semana Outra coisa que eu pirei Na hora que a minha mãe veio E me trouxe E me deu esse presente Foi este copo aqui Maravilhoso Muito divo Eu me apaixonei Eu preciso beber muita água Agora Então ele me motiva a beber água Dá vontade É muito bom Eu olho para ele Eu tenho que beber água Se ele está vazio Ele vive mais vazio do que cheio Eu sempre estou enchendo ele Bebendo muita água Está me ajudando muito Então uma dica para vocês também Para tomar água Com um copo bonito que ajuda Uma coisa que eu comprei Que eu precisava muito Era shampoo seco Eu ganhei esse colar divo Maravilhoso Aqui que está Aqui assim Olha Muito lindo Eu já até gravei alguns vídeos com ele Eu ganhei esse colar divinho É muito, muito lindo Eu me apaixonei por esse colar Desde a hora que eu vi Ele falou Você quer Eu quer Mas ele comprou pra mim É Eu vou mostrar três batons agora Esse aqui Que vocês sabem que eu amo Que é daquele 24 horas Da minha vilinha Esse meu dedinho aqui Com um band-aid Porque eu machuquei Eu comprei uma cor diferente Eu gostava bastante Daquele vermelho Mas eu comprei um rosa Agora, olha E é muito cheiroso Esse batom Eu amo o cheiro desse batom Outro batom Que eu ganhei da minha mãe Foi esse aqui Que ele é um vinho E é mate Ele é maravilhoso Ele é da Kim Ele é da Cream Makeup E este outro Que eu comprei Que é mate Também Só que é da Colossus Ele é um pink maravilhoso Olha Eu amei essa cor Esse daqui Foi R$22,90 E esse daqui Foi R$29,90 Minha de dinheiro De dinheiro dos namorados Essa pulseira Essa daqui Que eu achei Que era super fofinha Olha Eu amo pulseira Assim com essas pedras Eu ganhei Este Choker Maravilhoso De colocar no pescoço Que tem essas peninhas Eu apaixonei por ele Ele me dá tudo azul Porque ele Torce pro grânio Então Ele me dá tudo azul Esse brinco maravilhoso Da minha pele Eu ganhei também Tem essa correntinha Maravilhosa Aqui Que eu quero mostrar pra vocês Porque ela tá um pouquinho Boada aqui Vocês entenderam Ela tem um ponto de luz Embaixo E tem outro aqui em cima É muito lindinha Eu ganhei Esta base Aqui Tem esta base Aqui Que é a base facial HD Da Playboy E gente Isso aqui É Foda Ela É uma base Dessas lojinhas De xingling Mas ela tem uma cobertura Incrível Eu me apaixonei Por essa base Ela é maravilhosa Ela é mais puxada Pra amarelo Mesmo Só que ela cobre muito bem E passa uma camada Você não precisa passar mais nada E foi só 12 reais Outra coisa Dessas lojinhas de xingling É esse pó Que ele é da Jasmine Apesar de ser uma marca Que é conhecida E que todo mundo diz Ai não é uma marca bobo Que bom É só a base da MAC O pó da MAC Esse pó aqui É maravilhoso Super recomendo Pra vocês Ele é bem fininho Não fica aquele aspecto pesado É bem na cor da minha pele Que é 01 Essa daqui E foi só 5 reais Para esse delineador Aqui da Marquette Que eu amo De paixão Aquele delineador Bem líquido Mesmo Tem um pincel Bem flexível Que eu ia fazer um delineado E eu amo E os cachorros estão latindo E é só 19 reais É muito bom De maquiagem Mais uma coisa que eu sempre Que eu mostro pra vocês É essa máscara de cílios Aqui Que eu amo Ela é ultra poderosa É a máscara Até que eu tô usando Ela é Super Extend Extreme É da Avon Ela é muito boa Ela tem esse aplicador Aqui maravilhoso E ela foi só 17,90 Fico muito feliz Quando eu acho As coisas baratinhas E esse batom aqui Que eu tô viciada Em esmalte preto Dá pra perceber É da Nath É uma marca Não tão conhecida Como eu falei pra vocês Mas Eu digo uma coisa Marcas não tão conhecidas Estão superando Estão sendo muito melhor Do que as marcas Que tipo Já tem Anos e anos No mercado E esse aqui é a cor noite Ele é muito bom Ele Você passa Duas camadinhas Já tá bem preto Esmalte preto E esmalte branco É super complicado Pra gente aplicar Uma coisa que eu recebi De uma lojinha Foi um kit de pincéis Da Maquilã Eu não tô com ele aqui Porque eu acabei esquecendo Ele na casa da minha avó Mas eu tenho um outro Aqui né É esse aqui eu já tinha E é maravilhoso Eu vou deixar o nome Da lojinha aqui E eu amo esses pincéis Da Maquilã Eles estão se superando muito São pincéis muito bons As cerdas são muito macias Você consegue o pincel Desfumar Principalmente Você consegue fazer O esfumado perfeito Eu amo esses pincéis Mais duas coisas Que eu tenho Vou mostrar pra vocês As duas últimas Que é esse tênis Maravilhoso Aqui Com oncinha E vocês sabem Que eu amo Ele parece uma botinha Assim muito lindo Ai foi amor A primeira vez Eu ganhei Maravilhoso Ele é divo Ele é o amor Da minha filha Arrasando Ai ele é muito fofinho Muito fofinho A louca Que tem que beijar tudo Que tem que falar Que é muito fofinho E outra coisa Que eu queria muito Que são essas botinhas Maravilhosas Aqui Super confortáveis Super quentinhas Essa daqui Eu comprei Uma promoção Foi R$89 Ela foi Ai ela é maravilhosa Ela é muito quentinha Eu super recomendo Pra vocês Apesar de aparentemente Ela não ser muito bonito Quando você coloca no look Ela fica legal E ela é muito quentinha Vale muito a pena Então pessoal Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Eu quis passar bem rapidinho Assim Pra mostrar pra vocês Porque Tinha bastante coisa Pra mostrar Então eu queria que ficasse Muito longo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam Desse tipo de vídeo De recebidos De comprinhas Teve poucos recebarem Que eu tô começando a receber As coisas De marca De lojinhas Essas coisas Então Foi bem pouquinho Bastante comprinha Bastante presente Então é um vídeo De últimas coisas Que chegaram Espero que vocês tenham gostado Do mesmo Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau